Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 uns tempos pra cá o Zezé e a Zilu, gente, eles estão assim, sabe, atormentados por essa Graciele, né, por essa Priscila Dantas, né? O que que acontece, gente? Ela faz de tudo pros dois brigarem, né? Acho que ela tem prazer em ver o Zezé e a Zilu discutindo, né, porque tudo que ela faz é isso, né? Zilu Camargo diz que o Zezé não ama os filhos deles, se a amasse, não estaria nessa guerra, né, com eles, né? E a Zilu diz que o pai que os filhos dela tinham, hoje já não tem mais.